E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo rapaziada Eu te mato em qualquer assunto Mas na verdade não, você não compete, na verdade é a história que se repete Porque na verdade você não tá entendendo por isso que você não tá desenvolvendo Mas segura que a batida é essa, você vai me compreender que na verdade aqui já não vai dar pra você Então parceiro, entende o que eu tô rimando, você falou que é suporte, seus versos tô suportando Vejamos como a vida é, se caô, ela falou do suporte quando o Prado criticou Aí ela fez suporte, fez suporte na levada, a mente não suporta ou que ela não tá rimando nada Ela não tá rimando nada e você é sempre fraco com a sua rima decorada Por isso que eu falo, você vai se fuder, você só ganha quando você fala que é a cara de SP Porque a sua cara de SP, se não fosse ninguém acreditava no rolê Ela perdeu o suporte, foi e sumiu, você perdeu o suporte e a sua casa caiu Você tá na brisa da maconha, se é a cara de SP, SP já passou vergonha Por isso mesmo eu não importo o alumbado, hoje a cara de São Paulo que vai sair amassado Você tá falando merda, pois tá rimando é feliz E a cara de São Paulo é conhecida no país Quem ataca ele, quer fazer rima que preste A cara de SP e a cara do Nordeste Você tá falando merda, pois tá rimando é feliz Você tá falando merda, pois tá rimando é feliz E a cara de São Paulo é conhecida no país Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho E deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rimasulo HD, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Várias rimas, de várias cores, vários sabores Por isso isso que eu faço com amor No beat de Detroit eu não sou um dominador Mas hoje eu vim aprender junto com esse professor Que vai ensinar esse, dois cuzão Que já que faz, mas sei que não faz não Por isso mandar rima foda é o meu novo hábito Vou te amassar que nem eu fiz na Leste Sábado Não! Você não teve outra esperança Você nunca pedece, você sabe, eu tô nessa dança Porque a minha alma é de criança Você se fudeu, eu tô na aldeia Hoje o velho é de criança E você não tem um fã lá de aluno Você já sabe que agora você tá no resumo Você não entendeu que eu sou o cabelo da peste Eu sou filho do Zulusão O aluno supera o mestre Demorou, demorou, demorou Eu começo no Flow Michigan Eu mando bem, eu vou fazendo essa rima Sabe, nego, eu vou além Mas você não manda bem também A sua mente é de criança e sua postura também 3, 2, 1, e mais! Mas, fala da Leste já tá difícil Cê sabe que já fica impossível Até porque cê sabe que eu te espanco Preto posturado Cê tá querendo a parte 2 do ar branco Não, sabe que pra mim cê é cuzão Realmente ele é filho do Zulusão Só se for na Duregui, porque é nossas rimas não Demorou, mas agora você vai perdendo Que eu tô fazendo grima, eu já tô desenvolvendo Quer falar da Duregui, você tá se fudendo A gente é negão demais e vocês é MC de menos Os quatro é negão demais Não é MC de menos Só que semesta gás Hoje vai perder problemas Falou que eu sou branco Por hipocrisia Meu Black Power mais conhecido com Black Panther Que ironia Sempre não Nessa situação, você é o vacilão Então cê tá entendendo a parada Black do Mr. Satan Se eu mate em Poo, você não é nada E aquelas palmas pra bater Palmas pra bater Se eu te matar, você vai ressuscitar Eu tô aqui pra ver acontecer Se eu matar, você vai levantar E o meu livroso vou descer Sabe por quê? Eu trouxe meu coração Você trouxe coração No final da batalha tem folhinha aqui E sua cara no chão E minha cara no chão Pra conhecer esse solo Você não entende, parceiro Que primeiro eu mato você E ali eu te consolo Cê falou que vai matar ressuscitar Mas o talento eu sou estudante Eu sou uma ideia, eu não sou uma pessoa Você mata meu corpo que eu vivo pra sempre Vivo pra sempre Eu entendi tudo o que você fala Eu também sou uma ideia E isso é a sua prova de bala Essa parada Você vai ver no chão Porque você foi esnobe E depois você conta para o Barreto Qual o lance do boot do Bob? Pode crer Você falou que você também é uma ideia Isso eu entendi aqui, ó Eu camarada Só que nós somos dois tipos diferentes de ideia Sua ideia se seguida, você é a ideia errada Por isso que hoje você vai tomar Pode crer Por isso que sendo homem teve O gosto do boot do Bob O gosto de caminhada O mesmo tipo daquela que seram carteira E eu vou te rir Claro que eu não tinha a mesma caminhada do Bob Mas nós dois viemos na favela A caminhada do Bob é a organização maior do Brasil E o minha função é bagunça ela Eu não te punta o dedo Oh, 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 oh E então faça a sua rima E para a sua vida Por isso que eu vi te dizer Eu vivo de ter vizinha A sua coisa Não me foi de morrer e morrer Eu vivo de foda Eu levo Por isso que eu deixo sempre Que eu faço isso Isso, mano Igual Juliana Você é igual o papel Eu sentir o gosto Vedendo Nossa O boi vai organizar maior Você bagunça ela E eu não te aponto o dedo Cê só esqueceu de levantar Minha função que é a te matar Porque cê beijou com o meu brinquedo Só que você tem que entender que eu sou exemplo Eu sou o seu brinquedo Só que a bandeira preta já saiu do balão já mais tempo É essa parada Você tem que entender que tem medo Eu sou Buzz Lightyear E todo menino vai falar que eu nasci um brinquedo A UEMINISO E A LEI Por isso que agora é coração Eu disse brilo Na verdade mano eu te jogo pra prazer E aí cê vai falar que caiu com estilo Você não é meu brinquedo da hora Vai ser o polício que eu tenho café Explica pra todo mundo que tá aqui Que eu grito por que que escrito Guri embaixo da sola do teu pé A saudade de verdade O seu talento não foi notório Claro que é Guarulhos e Itaquá Eu sou um missionário Procurando novos territórios Novos pessoas, novos ouvintes Por isso que minha receita tem retinte Então é melhor você mandar seu pistário Porque hoje um Vodlog vai morrer para o da Vinte O Vodlog vai morrer para o da Vinte Então sabe fácil na economização Girações do Van Gogh Quero ver você rir quando ele estiver aí em cima do caixão Eu não sou o Van Gogh Porque agora você tá fugindo Antes de responder eu tenho que escutar Sou o Van Gogh que dá ouvido pros inimigos Essa aqui é a parada Isso que cê quer falar Só que na minha frente você não pisou no gueto O Giração tá aí em cima do caixão E dentro do caixão não O corpo do Barreto Essa aqui é a parada Sem mão, tadinho, você foi a pulso Pode trazer todos os girassóis Porque a fãs que falam tá piturada no pulso É como se fosse meu último dia É como se fosse minha última batalha É como se essa fosse minha última rima Mas a partir desse momento vai ser minha primeira falha Rima pra caralho Eu não pego atalho Sabe por que cê vai parar no atalho? Dentro do caixão tá o Barreto Você se matou Facilitou o meu trabalho Eu não facilmentei o seu trabalho Porque eu sempre fui periferia Se eu me matar não fiz o seu trabalho Eu só fiz o que a sociedade te queria Essa aqui é a parada, irmão Então melhor você rimar e fazer sua fé É como se fosse minha última batalha Não é como se fosse parceiro Hoje é Hoje não é Porque amanhã tem outra E se eu não conseguir quatro, tem coliseu Então, cê não pode falar que é a minha última batalha Porque eu não sabia nem porque nasceu Cê disse que você é suicida Isso que eles querem Não sou um homicida Porque diferente do suicídio Quando eu rimo, eu passo no vídeo E nessa porra eu me entrego a vida Entraga sua vida Se você tá ligado que na minha frente você vai perder Entraga sua batida Cê vai perecer Eu não sei pelo que eu nasci Mas é pelo que vou morrer Rapaziada, eu juro que eu não sei Pelo que eu nasci Mas pelo que eu disse Porque eu não vou morrer E a única certeza da minha vida É que a causa da minha morte não vai ser o JP Oh, oh, oh Oh, oh Cada pessoa é uma pessoa Barreto, espere que não sou eu Nem como pessoais A causa da sua morte humana não vai ter o JP Só vai ser as rimas que ele faz Vai ser cada patate Cadaputate Por isso que você acopla Cê fala tanto de salvar de vida Mas eu nunca vi você disposto a perder a própria Olá, segurança! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL